Brigou André Bahia, bola espirrada, vem o chute do Daniel GOOOOOOOL O do Botafogo Daniel Camisa 31 Imagina você correr atrás do seu sonho, poder mudar a vida de sua família E mesmo que ainda bem jovem, já consiga poder desfrutar do melhor Isso praticamente acontece com todos os jogadores Só que por apenas um vacilo, por falta de responsabilidade, tudo pode acabar no piscar de olhos Hoje, nós vamos contar a triste história do meia Daniel Que teve as principais passagens por Botafogo e São Paulo E em noite de curtição, teve a sua vida tirada de forma cruel Deixando um enorme vazio no peito de sua mãe Daniel Correa Freitas Nascida em 1994, começou jogando pelo Cruzeiro Mas foi pelo Botafogo que a jovem joia subiu aos profissionais Em pouco tempo de profissional, Daniel já se destacava E em partida impecável do Botafogo, vencida por 6 a 0 sobre o Criciúma Daniel chamou a atenção de todos, marcando 3 gols na partida e dando uma assistência Depois do feito, muitos clubes começaram a observar o jogador E mesmo depois de uma contusão, o São Paulo decidiu contratar Daniel No clube paulista, Daniel sofreu muito com a recuperação de sua lesão E depois de um ano, conseguiu entrar em campo Só que infelizmente, o Daniel contratado pelo São Paulo, nunca mais conseguiria ser o mesmo Podemos dizer que nunca faltou vontade, mas a confiança do jogador não era mais a mesma Daniel então foi emprestado ao Curitiba, depois emprestado a Ponte Preta E mais a frente emprestado ao São Bento, onde pôde jogar por apenas duas vezes Daniel não sabia, mas ali seria seu último clube No dia 26 de outubro de 2018, Daniel decide se deslocar até São José de Pinhais Para curtir uma festa Recebendo o convite da dona da casa, Daniel aceitou dormir por lá Mas não saberia que a empolgação lhe faria se envolver com a mulher errada Um amigo através de mensagem alertou o perigo Mas depois dali, depois de ter conseguido fazer o que queria Daniel sofreria uma crueldade Um morador da região viu rastro de sangue e foi seguindo as marcas até encontrar o corpo do Daniel Daniel estava parcialmente degolado e com seu pênis arrancado O que ficou foi uma carreira interrompida por apenas uma noite de curtição e a imensa dor de sua mãe Me preparei para esse momento com terapia, com médico Para eu estar aqui e estar representando ele O que mudou da mãe daquela época, do crime para agora? Porque até então... Ele é um infeliz, ele é um infeliz Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro Até amanhã, obrigado